Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas de como comprar no meu estúdio online Collab 55. Esse é o Collab 55. Aqui em cima tem compre, explore, promoções e o blog. Então esse é o meu estúdio. Todas essas artes aqui representam um produto. Se eu clicar sobre uma, ela abre, mostra a arte. Eu posso enrolar a página tem arte de outros artistas e tem mais artes minhas aqui. Você pode escolher uma. Assim que você olhar, você pode visualizar melhor aqui. Tem um videozinho. Do outro lado tem as especificações do produto e o preço. Aqui você tem como mudar a capa, enchimento, que ele pede o tamanho. Então essas são as especificações do produto. E aqui você tem compra. Se você se interessar por comprar, basta clicar aqui. Vai aparecer no carrinho. Depois você vai lá e finaliza a sua compra. Quando você finalizar a sua compra, aparece aqui, para finalizar a compra, ele aparece aqui ó, capa, enchimento, uma unidade, um produto. E aqui você escolhe a forma de pagamento. Certo? Ou boleto bancário ou cartão de crédito. Lembrando que o Collab é um site de compartilhamento. Os artistas não têm produtos em estoque. Quem produz tudo é o próprio site. Eles fazem a produção, embalam e mandam para os correios. E aí recebemos em nossa residência com total segurança. Certo? No prazo de sete a quinze dias. Então, não tem porquê ter medo de comprar no Collab. Eu recebi um produto que eu fiz, que foram as sandálias. E recebi também um sketchbook. Então esses foram os dois produtos que eu criei e recebi do site. Material de excelente qualidade. Certo? Você pode pedir sem receio de problemas. Ok? Bom, grande abraço. Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Dê um like no vídeo. Favorite aí. E compartilhe com os amigos.